Música Esse vídeo começa com esse edifício onde seria um hotel e teve sua construção embargada em uma cidade na região da Chapada Diamantina É um vídeo de passagem por três cidades dessa região onde estive fazendo meus corres com fotografia nos últimos dias Vamos conhecer a cidade de Lençóis e sua arquitetura tombada e Bitiara que volta a ter bicareta depois de três anos e também a cidade de Seabra em um voo rápido aqui na comunidade VDS E é nesse espaço que eu falo de cidades como essa de arquitetura, mobilidade urbana falo de fotografias, imagens aéreas, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia É esse lugar lindo e gigante onde eu moro lindo mesmo, principalmente pelas suas belezas naturais na região da Chapada Diamantina A Remaria é um rebanho de coisa contextualizado nesse canal que haja criatividade para dar conta de tudo isso E tem duas maneiras de acompanhar tudo o que se passa nessa comunidade que agora tem mais de 15 mil inscritos E é justamente isso, se inscrevendo para fazer parte desses amigos e amigas que acompanham meu trabalho aqui no Youtube E não esqueça de ativar o sininho que avisa os próximos capítulos dessa novela da vida real E outra maneira é me seguindo no Instagram, onde eu posto as minhas fotos e contando as minhas histórias à medida que estou fazendo os meus trajetos E por falar em contar a história, meu nome é João Souza, sou fotógrafo e viajo esse planeta trabalhando com fotografias e fazendo imagens de vídeos onde costumo contar alguns casos através das imagens que eu faço por aí Mas o negócio é o seguinte Nos últimos dias estava fazendo meus corres com fotografia e nessas correrias visitei quatro cidades que ficam na região da Chapada Diamantina E é lógico que fiz questão de fazer umas imagens para contar algumas histórias E vou começar documentando essa construção parada desse edifício que fica na entrada da cidade de Seabra Esse local que seria um hotel, teve sua construção embagada e já faz alguns janeiros Isso segundo relatos de alguns moradores da cidade Mas não souberam me informar desde quando o local está assim Mas vocês sabem que eu sou um bicho curioso e queria muito saber a história desse empreendimento E você que mora em Seabra, mata minha curiosidade Deixa nos comentários Arre Maria, quando eu fico curioso, chega a me faltar ar nos pulmões E é capaz de dar um treco Pelo amor de Deus, deixa nos comentários Mata minha curiosidade Mas continuando nossa história A cidade de Seabra é cortada pela Rodovia Federal BR-242 Essa rodovia, cujo nome é Rodovia Milton Santos Em homenagem ao geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado, professor universitário Que nasceu na cidade de Brotas de Macaúba Aqui nesse planeta chamado Bahia E não era fraco não esse homem Mas está feita a justa homenagem Mas essa rodovia importante para a Bahia Começa no distrito de São Roque de Paraguaçu No município de Maragogipe Atravessa a Chapada Diamantina E o oeste da Bahia Passa pelos estados de Tocantins E vai até a cidade de Bas Norte No Mato Grosso Ai Maria, é chão que essa estrada percorre, viu? Outra característica dessa rodovia É que ela cruza várias regiões produtoras de grão Como soja, milho, trigo E por isso são muitas carretas graneleiras transitando por aqui Tem que ter cuidado ao transitar por essa rodovia, viu? Vamos dar uma voltinha na cidade de Seabra Esse município que segundo dados do IBGE Tem uma população de 44.370 habitantes E fica a 466 quilômetros distante de Salvador É chão para chegar até aí Mas a nossa Bahia é grande mesmo O nome do município é homenagem ao antigo governador da Bahia Joaquim e José Seabra Mas aqui antes era o distrito de Campestre Que pertencia ao município de Nossa Senhora do Livramento Outra característica dessa cidade É que faz um friozinho à noite E é muito calor durante o dia Isso por conta dela estar a cerca de 830 metros acima do nível do mar Então já sabe, né? Se vier para cá no período de inverno É sempre bom trazer aquele moletomzinho básico Para não ficar batendo os queixos Mas eu gosto de cidades frias como essas E vocês gostam de clima de montanha? Comenta no vídeo Fala também se já conhece essa cidade Se já transitou pela BR242 E deixa sempre uma sugestão de pauta A ser abordada aqui no nosso canal E você sabe que eu faço questão de ler E responder a todos os comentários E não tem duas conversas Vai ter resposta sim senhor e sim senhora Mas se quiser me contar uma coisa delicada Um cortado Uma história diferentona Se quiser me chamar para bater uma feijoada Um mocofato Um churrasco Regado com bastante cerveja Ai Maria, nessa parte de comida eu chego é firme E aí você me chama no Instagram E meu Instagram é sempre aberto Para quem deseja fazer parceria aqui com o canal Se tiver precisando de imagens da nossa Bahia Eu tenho um rebanho E se tiver precisando de um fotógrafo Ou produção de imagens aéreas Me chama que eu vou E daqui a pouco eu volto para a cidade de Seabra E também vou falar da cidade de Lençóis Mas agora estou na cidade de Ibitiara Que fica a cerca de 76 quilômetros de Seabra Essa pequena cidade Que segundo o IBGE Tem uma população de 16.463 habitantes E fica a cerca de 541 quilômetros Distante de Salvador Aqui também fica a uma altitude De 934 metros ao nível do mar Isso quer dizer que o friozinho a noite é garantido E o inverno já sabe né Aqui fica próximo aos municípios do Novo Horizonte Brotas de Macaúba Seabra, Boquira, Oliveira dos Brejios e Boninal São cidades que fazem parte da Chapada Diamantina Mas meu objetivo aqui é conhecer o Micareta dessa cidade Que reúne centenas de pessoas da região e de fora Além de trios elétricos Também tem dois palcos para folia Quem esteve no Micareta e fez foto dessa cidade Me marca no Instagram e comenta o vídeo Que eu gosto é muito E já deixa o like no vídeo Que é para ajudar na divulgação do meu trabalho Mas vamos adiante Nosso vídeo e agora estou na cidade de Lençóis Outra cidade da Chapada Diamantina E que seu conjunto arquitetônico É tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Apesar da sua população ser de 11.586 habitantes Segundo o IBGE Mas aqui é uma das cidades mais importantes da Chapada Tem uma estrutura maior com aeroporto Diversos locais de hospedagem E foi nesse aeroporto que eu desembarquei Para fazer minhas correrias de pautas aqui na região Essa cidade foi construída na atividade do garimpo Na busca por diamantes nos leitos dos rios Hoje conta com vários roteiros de passeios Pelas cachoeiras e trilhas E o turismo é a principal atividade econômica desse município Mas como não sou turista Estou só de passagem a trabalho Fico só na vontade de conhecer esses locais lindos Quem digo para quem puder chegar E fica o meu registro de passagem por essa cidade linda Que quero muito voltar e conhecer com mais tempo Fica também o meu registro de passagem por essas três cidades Aqui no nosso planeta chamado Bahia Nessa região linda que é a Chapada Diamantina Também falamos da rodovia BR-242 Essa importante via de transporte de grãos Que corta nosso país transversalmente Conhecemos a cidade de Bitiara e seu micareto Que volta a animar a cidade depois de três anos Falamos da cidade de Seabra E esse hotel que teve sua obra paralisada E tudo isso a bordo do Cavalo do Cão Que é esse meu mini 2 da DJI Que bota pocando nas imagens Arremaria são belas imagens mesmo Pena que não tive tempo de visitar os roteiros turísticos Espero do fundo do meu coração Que tenha gostado desse trabalho aqui na comunidade VDS E se quiser manifestar o seu gostei Pode fazer isso de duas maneiras A primeira forma é deixando aquele like da amizade E deixa também um comentário dizendo o que achou Isso faz com que a plataforma do YouTube Entenda a relevância desse conteúdo E indique para outras pessoas assistirem A segunda maneira de manifestar o seu gostei É deixando uma ajuda voluntária Que você julgar importante para manter esse espaço em funcionamento E nem precisa ser muita coisa não Pode ser dois reais, cinco ou dez reais Mas você também é livre para chegar mais firme com oferta maior Então manda para cá aquela notinha de cinquenta ou de cem Que eu respondo é com mais vídeos aqui no nosso canal Coça esse bolso jovem Só não deixa esse espaço minguar e nem a minha voz se calar Que tem um compromisso de documentar esse planeta lindo onde eu moro Deixa pedir um último favor para você que gosta do meu trabalho Pega o link desse vídeo e manda ver naqueles grupos de amigos do zap Manda o povo assistir e comentar Fazendo isso a nossa amizade multiplica E com as imagens dessa rodovia BR-242 Eu finalizo minha passagem pela região da Chapada Diamantina E eu vou ficando por aqui Contando as minhas histórias através das imagens que eu faço E se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo E veja também o registro da cidade de Feiras de Santana A segunda maior cidade da Bahia E conheça um pouco da história das águas extremamente quentes Na região de Caldas do Jorro Nesses vídeos sugeridos aí embaixo